E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar Gift Card e colocar cash no joguinho Falou em Gift Card e cash em jogo é na Rei dos Coins Link na descrição E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia com 15% de desconto se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rock's, então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só no Rock's Energy Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja loja.com.br barra SMzinho, já entra e fica de olho em todas as coleções, lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção, já clica aqui na descrição pra ficar ciente Tô na hora certa Já avançou, vamo lá no bizarro eu aqui ah né querendo descobrir a cena daquela porta lá mas não consegui não você não tem hacker não? não, hackei todos os documentos lá recuperei arquivo, mais nada sem chance vamo pro carro aqui que a gente vai dar uma bizarra resolver essa bronca não, tô indo lá o cara que fizeram um cassino aqui vim bagunçaram a base bagunçaram onde é o carro? na garagem aqui? é, na garagem tem um gato seguindo a gente a gente vai no cara da foça que? a gente vai agora no, no, no bizarro já, porra no bizarro, né bizarro vai botar os cara simbora se ligou? é, é sim o, o Magic Ponte eu só queria que eu conseguisse clicar e ele fosse automático essa é massa demais mas só dois caras que jogam tá ligado? se tem essas ideções mecânicas de NPCs, não é, velho? deveria deixar mais pessoas pois é, velho mas eu acho que os caras não tem esse suporte forte, tá ligado? tanto é que que o Hulk e quem é os pés da sessão é um cara só é alguma coisa assim acho que eles tentam pegar algo em relação a isso aí posso estar falando vedo mas eu só sei falar isso caralho, o Kerby, velho olha o Kerby, velho o que é aquilo ali? tem uma caixa livre não sei quem você é mas se você não está procurando eu tenho alguma coisa para comprar vamos ver aqui, né, velho puxa saco aí, ó é, os harapões são melhores mecânicos em Colorado caralho vamos ver aqui, né então vai tomar no cu vamos ver se ele ensina a gente acabou não, Victor a gente é patrulheiro, Victor a gente só bate nos Dorsey lá, nos caras, Victor você já ferrou com a mulher tem nada importante, não tem aqui, ó uma massa improvisada caralho, nove caralho o negócio está caro pra cacete, velho maior o dano dela é, isso aí é nível 17, velho é não, não fora, né tá aí obrigado aí e aquela caixa ali, ó em cima ali brilhando viu? esse kit Bud lá sobe aí, sobe aí pode voltar lá onde a gente se leva com o cara lá que tem umas caixinhas brilhando deixa essa porra balagem então você está querendo pegar um, ô Vander pega um novo, velho não pega os velhos não pegar os velhos é problema pegar um modelo novo já é mais tranquilo, velho é temo mandar um cara fazendo o gabo, a gente tem duas dois lugares pra gente ir aqui Onde mataram o Willy? Tem um problema Oh, sim, aquele que parou o Wendel Arruba o momento do nível 5 aqui Arruba ai Calma, Jabu, calma que tem um cara passando dentro, ta? Se foda, já sai daí Você vai brigar com ele ai? Vou não, vou não, vou não Tô só vendo a movimentação dele Quando ele sair de lá Eu já to pronto aqui com meus amigos aqui Se foda Um pouco mais para a esquerda Não, a sua outra esquerda O que é que parou? Falta do Willy sobre o Kangaroo Parar de seguir, velho Não tem como não, velho Pacha de arma ai, velho Opa, revólver Não churra o trigger, Mamon Desculpa, como uma bola de olho Talvez você deveria pegar a revólver Pega a revólver Pega a revólver Vem o que é um binóculo ai Prá usar? Prober de avó Prober de avó Prober de avó Você se chama uma caixa de revólver Vem o cabrón Qual o que você tem tem? joga as pães, idiota! concentra, pendejo! assume que essas pães são um paque de pequenos crianças! você não é maluco! joga as pães, idiota! vc cê é maluco! e vc cê é maluco! se você não se despede! seu pães é maluco! vc cê é maluco! Aqui, Jeboa. Tem que fazer uns testes, véi. Não, a sua outra esquerda. Você está atingindo as pinhas, certo? Inche, pendejo! Se você quer brigar, você está aí. Não chegue o trigo, vá lá já. Esqueça, como um olho. Posso chegar na briga? Eu vou posicionar ela aqui. Acabou. Acabou, eu vou posicionar ela aqui. Acabou. Acabou. Que pariu, véi. Tem uma corrida também, ó. Tem. Eu vou ter que ir aí. Pega esse cara que está em cima aí. O Vigarista Paiso aí, ó. Paiasso, viado. Paiasso. Nossa, véi. Paiasso, viado. Paiasso. Por que essa 18 aí? Que eu estou a 16. Não sei se é isso. Paiasso, viado. Você viu que tem um cara de lançar chamas lá no fundo? Paiasso, viado. M эпiz... Paiasso... ...e... E... Vigarista Paiso. A... ... ... ... ... Sua mulher nunca atirou na vida, né, velho? É por causa dos obstáculos na frente, velho. Jabanço, já... Dá tiro com a mulher, pô. Foca logo na hora primeiro. Por que tem um gato com a gente, velho? Não sei. Só não aparecer pra torreta, velho. Eu posso desligar essa torreta, no caso. Agora, dale, dale. Só mete na mão. Não, tu sobrou um de PA. Beleza. Mata, mata aquele... Ele vai perder 4 de PA e tá fudido. B, boa. Olha o cara aqui do barril, velho. Só espere, seu pai. Eu acho que isso aí foi um BA, velho. Eu acho que isso aí foi um BA. Vai atirar já, já. Vai atirar já, já. No torno dela. Esse cara aqui do nossas chamas vai matar todo mundo. Não, meu boneco não errou. Não, eu acho que errou. Vocês estão no meio da fumaça? Mas, porra, ele tá do lado de um do outro aí, né, velho? Acabou. Vou sair daqui, velho. Vou vir pra cá. É, pra dentro da casa ali? Não, vou vir pra cá, pateando no barril daquele filha da puta ali, velho. Vai no barril, eu acho que eu vou acertar, não. Acabou, 40%. 48%. Vai. Vai. Não vai não. Cadê o, cadê o, 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 o Jodibel? Atira aí com essa porra aí, velho. Acerto, agora dá-lhe. Dá-lhe de novo, dá-lhe de novo, dá-lhe de novo. Dá-lhe de novo, dá-lhe de novo, dá-lhe. Vai, 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 vai. Bate aqui. Vai, 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 vai. Mais um, mais um. Ah, não, 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 já avançou. Não, 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 não. Não, 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 não. Aí, foda, aí, foda, aí, não, não. Pega o cara do lado agora aí! Você consegue acertar quem com a Jody? Hein? Com a Jody? 75, 78. Não vai de 75 ali pra matar logo aquele canal. Vem aí, galera! Vamos pegar aqui! Ah... Ah... Atire nesse bicho aí. Também é só um tiro também, né? Ela só tem uma ação. É. Você tem como um pequeno Skylash? Você deve estar bem capaz. Vou chegar no outro ali dando um move. Ah... 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 Acabou. Vou fazer uma doiderão, velho. Só vou reviver aquela latinha do meu carinha ali. Beleza. Atira no barril aí. O outro eu vou... Vou puxar nele. Puta, como que é ruim? Ok. Não, pode deixar ele lá tocando fogo. Ele vai ter que sair dali em algum momento. Vou lá curar então a menina. Vou guardar esse aqui. Minha Lúcia, velho. Eu posso ir atirando, filha da puta. E curar a Josibel aqui. Já vou... Só se concentra em matar o cara do tanque aí, velho. Na sua esquerda. Do oficial com... E aí... Talvez tem três por cento. Dá-lhe. Meu amigo. Seguiu? P.A. insuficiente. Agora é o rapaz ali, ó. Tá tendo o cara que tá no fogo lá, o canalha. E aí, Wicks? Você tá bem, velho? Vou pro Vabei, velho. Já, amor. Você pode... Vou pro Vabei. Vai levar fumo da... da torreta. Tá ligado, né? Tá ligado. O cara tá pegando fogo, velho, bichinho. Se fosse parar só pra pegar fogo e foda-se, hein? Não, eu deixei eles tunados. Você não viu, não? Entendi. Não vai bater nem mim ali, ó. Ó. Viu? Vê. Olha o gato aí. O gato botando pra foder, velho. Deixa uma facada nesse filha da puta, velho. Não acredito que ele errou, ó. Só o meu tipo tá jogando aqui, velho. Caralho. Tá pegando fogo aí, né, mano? Ó o gato. Por que foi... Pra destrar esse gato aqui também, velho? Deixa eu pegar um lobo. Vai no cu, velho. Tem como matar esse gato, não? Que porra de porra é essa aí, hein? Eu acabei de ver o Yoshiro. Não entendi. Sou eu? Ah, a dona menina aqui, ó. Ah não é. Ah... 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 Que porra é essa. Pronto, aí eu vou salvar ele. Tá bom. É só... Não... É só deixar que ele morrer queimado. Queimado, viado. Agora é a torreta. Vai pro outro lado. Vai pra trás da pilastra. Pra trás da pilastra. Vai levar a trilha da torreta. Eu vou lá desligar a torreta, viado. Relaxa. Tá bom, passa o culo, né? Que foi o que eu falei, véi? Eu não tinha mais pontos de ação, vi. Eu não tinha mais pontos de ação, vi. Olha o gato. Gato bosta, tu... Gato bosta, tu... Eu não tinha mais pontos de ação, vi. Eu não tinha mais pontos de ação, vi. Tá pegando HP. Vai de palhaço, bota de palhaço. Vai de palhaço. Vai de taladora. Vai de palhaço, vi. Vai saqueando tudo. Tô. Vai ser o caralho, mesmo. Porra de palhaço. Vou só ver o negócio aqui, velho, pra essa mulher. Ela é louco aqui, ó. Fazer o item. Colocar essa granada nela. Confete. Colimento, velho. Tem uma torreta. É, bambis. Por enquanto... Tá bem, né? Tá bem, né? Vou salvar até... Só... A gente só não mata o cara lá, né? Então, aquele ali tá baixo. Vamos falar com o coelho aqui, né? Uhum. Hum... Eu já não... Eu não explodo mais na mina, velho. Ele é um pato. Esse pato... Esses itens assim o cara vai pegando ao longo do tempo. Ele já vai direto pra... Pra o... Pras coisas, velho. Pato. Já botei um lobisomba ali, já botei. Ae, onde? Aqui na frente. Que porra é essa aí? Babão. Então, esse é o problema. Calma. Calma aí. Calma aí, velho. Calma aí. Esse cara tão fazendo... Calma aí. Calma aí. Tô com gato, velho. Doutor sorriso, dentista. Acabou. Não vou mentir não. Não vai não... Outro não. Outro não, outro não Vamos cavar logo ali Ah, mas o cara deve ser amigo Vitor É não, os caras são um palhaço Ah é, carnalho é palhaço Ih, Vitor, tá cheio de item aqui Depois a porta ali Require nível 7 Isso aqui vai ser confusão Ah, vamos brigar A gente veio pra cá Peraí, eu tô com um traumatismo crâniano Se cura aí, velho Usa aí o suturar ferimento aí Opa Pronto Calma, deixa só A mulher tá com o que? Cala frio Bônus de cura Ah, viado Pronto Tem quanto de força aí, Jabu? Um dos dois Eu tenho Seis de força Ah, mas você já tá usando arma boa Posso dar um tiro no canalha aqui, Vitor Problema, Jabâncio Ou nele, ou no Doutor Sorriso lá que tem 400 de vida O que foi? O que foi? O homem está arrancando o dente do cadáver na cadeira do dentista à frente dele Ele se vira pra você com o olhar maníaco revelando o rosto coberto de sangue de maquiagem de palhaço Olá mamão Bem-vindos a prática do Dr. Smiles Orthodontica Pense de mim como seu amado Dental diletante Um cultivador de cúspides Você tem um serviço de cúspides? Caralho Eu vou dizer que não né Ciência bizarra Vamos aqui, vamos passar com ele Só os cúspides Você viu uma missão que a gente tem que fazer? Calma Da última vez que a gente saliu um cara doido a gente perdeu uma amizade, você viu né Eu vou botar aqui velho Eu ia no outro ali, é, está no nome, vai se foder Sim, claro Eu estava no meio de algum trabalho no curso anterior Mas... isso pode esperar Desculpa, Psycho Ninguém se enxerga com meus brancos Eles são meus meus filhos Não é que todos os dias nós recebemos visitantes com os olhos como o seu Eles vão achar bastante o preço Uma vez que eu os saio da sua boca Desculpa Demorou Vamos jogar Como você vê? Apenas para a gente brigar velho Isso ai para a gente brigar É só para mim que está meio lagado o jogo O meu está normal O cara está vindo ai Vamos jogar Deixa a vara de pescar Envenenou você Deixa eu envenenar, já basta Ferrou, eu vou ter que matar você Eu vou voltar para trás ai 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 Eu vou muito não, vai ali tem lobisomem velho O gato está brigando para caralho velho Se foda Seu sorriso Seu sorriso 50% 50% Vei eu estou no extinta vei E foi Resistente é sangramento Resistente é sangramento Não é sangramento não, eu estou pegando fogo Vou dar, ele vem com 50 Ou é ou não é Parece que não foi né Não é Está de boa Boa vou ter que 5% é foda Ainda não É É É É o turno né Ixi Vai bater no doutor dentista ai velho Se foda o resto Eu vou fazer o que? Dale, mete a mão ai Não Isso ai que você fez é o que velho? Tiro a Parada dele Defesa Tá Tá carregando essa arma né Vou esconder aqui dentro Não tem problema Resolver essa bronca ai Pega o Fuzil de precisão e da só um velho Jode Bell Só Adalhe T-Base Põe perna braço ou cabeça No braço ele fica aleijado né É Andando no braço Não tem problema Foda É Aparam sua cabeça Olha o cara do fogo aí, ó. Fuego ao baiasso! Fuego ao baiasso! Quê? É boa, não era de ele vir pra casa não, véi. Ele não era pra tá aleijado? Bem... É boa, tô achando que... Você salvou antes? Parou eu ali, viz. Aqui tá abaixo, véi. Ainda apesar de uns amigos. Que povo é? É doido, véi. O cara chegou e foda-se. Vamos devagar. Faço demais, né? Hum... Nível 8. Tu acha que os caras são nível alto pra caralho, véi. Olha essa porra aqui. Olha o relógio. Acabou! Eita! Matar os lobos ali, né? Vamos ver se a gente consegue. Volta, 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 volta! Vou levar um tiro com ela. Já atirei todo mundo aqui. Eu não quero nem saber, véi. Eu não quero nem saber, véi. Já meto nessa filha da puta, se foda. Eles são fracos, véi. Tem um tal de alma perdida ali, que é 500 de vida, tá? Vinte e oito por cento, véi. Vou mentir, vou tentar. Por que porra eu tento? Só pra ficar puto. Mata esse cara aí, Jabansu. Eu tô... eu tô tancando aqui. Pode deixar comigo, véi. Dá um tiro nele com... com... com a Jodibel. Acho que é só... Na real, eu acho que se você atirar nele... Com o outro cara, ele morre, véi. Eu peguei. Ih, vem papai. O outro. Tá em força aqui, ó. Tem uma habilidade. Eu vi. Bate tudo pra porta. Roda. E aplicar. Espera aí. Mais um pra colocar. Por que tá indo lá? Não tá nada, véi. Nossa. Passar de arma. Passar de arma. Passar de arma. Deixa aqui. Matou? Matou da McKinney. Eu vou... Passar meu tempo aqui, hein. Tá na frente. Quantos por cento? 86. Meu Deus. Meu Deus. Já seguraram? Não. Já tem o jeito aí. Consegue matar ele. Não consegue não. Cadê a Jó, de Bel? A Jó tá do lado dele, véi. Dá só um. Vai sim, Samura. Vai sim, Samura. Que aí a gente resolve, pô. Aí... Mata esse cara e a Jó te enrola o outro. Mata esse cara e a Jó te enrola o outro. A peste do gato aí, virado na porra. Vem. 53% aqui, Vento. Ah, certo. 53% é mais que 50, não. Com uma perdida lá, eu acerto 95%. O de 500 lá. Mas o foda do 500 de lá. É um tiro só, né? Cê sabe. Então dali, 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 dali. Depois aqui a gente se resolve. Vai. Tem um gato pra brigar. Tô jogando pra isso aqui, ó. Entendeu? Aí dá o que? Dá só evasão, ele... Diminuiu a evasão? É... O cara... Diminuiu... É... Comenta a chance de acerto no bicho. E o bicho pode errar a gente. É, mas aí deu duas minhas queitadas que acertou ela, né? Uhum. É, mas aí eu recupero com ela, bicho. O bicho deu com o buff, bicho. Não se preocupa não, Jabu. 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 Ah, o gato... O gato, bicho. Tá puto. Eu vou revir. Bate nesse cara aí que eu vou revir. Ai, com bastante dano, velho. Dano crítico, velho. Vou rolar, velho. Vou ficar com minha frente dele, tá? Beleza. Vamos forçar ele vim pra cá. E eu vou guardar... Os negros. Aqui, viado. Guardar as paradas. Com ela. Eu recupero. A puta. Me curei. Agora eu vou pra cá. O Gabiru morreu? Que Gabiru, hein? Você não parece tão difícil. que o Gabiru morreu? Que Gabiru morreu. Eu tô... É 6 de PA. Eu tenho 5. Então fica aí, velho. O Bicho tá stunado. O Bicho tá... Salva os PA. Você consegue salvar os PA, tá ligado? O Bicho tá stunado. Ele não vai joga agora. Fala, meus amigos, boa noite E aí, Gui? E aí, Jojo? Tá bom, Mick aí? Tá de boa Tranquilo Beleza Tem outro bicho ali, você vai chamar não, né? Cadê outro bicho? Na esquerda aqui, ó Foi pro escuro aqui, na esquerda Puxa lá Pra pegar fogo, ô papai Aqui, para essa porra aí, se foda Olha essa mulher Uma desgraçada, não, velho Jabu, é só um, Jabu É só o teu Leonor Daqui a pouco tem BF, ô, 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 o Loco Tá batendo, meu amigo Puxa aí, meu moleque aí de um porra, velho Esse aqui é o que, de bom? Cabo Opa, papai E aí, esse cabo aí É gameplay, viu? Deixa eu usar o kit médico nela Vai salvar Esse cabo aí, pra arma dos amigos Pegando as armas mais fortes Pegando, acho, pega essa estrada aí, velho Caraca, só tem... Mas bicho aí, ó, você viu, né? Não tô vendo Olha o tanto de babão aí dentro aí, ó Viu o tanto aí, Victor? Viu Caralho, tira uma sorte grande, velho E aí, que que é? Granada tem Quebra costela Eita porra Não tem muito nível nova Viu, dá o bicho aí Acabou Se foda-o, velho Eu quero nem saber Mata essa porra Teus bichos tá tudo lá enfileirados Nem precisar você vir, velho Olha o gato aí Caralho Eu vou deixar você matar esse bicho aqui Que você recupera o HP dos amigos, né? Quando você acerta Isso 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 Não tem que ver isso Pode ter aqui, velho Como é que, roubo? Deu de 5% de chance, velho Não tem que ter oito Como é que, a gente Cara, será que Queima a roupa, jabô Queima a roupa, jabô Só pra aleijar 26% Trimpa Cara, queima a roupa, velho Isso que me deixa triste, velho Isso que me tristece pra caralho Tá ligado? Vixe, a gente tá bem, velho Não, mas 30% do Ikea É mesmo, é foda Vale Eu acho que a ajuda Não consegue acertar esse cara Porque tá muito perto Tá ligado? Você poderia acertar Só os caras lá do trás, meu viado Esse aí não Você pode deixar Não, peraí, peraí, peraí Calma lá Atira Atira nele mesmo O jabô No que tá perto do quão Porque aí já vai adiantando Esse lado aqui, tá ligado? Agora clica no quão E bota pra Pra passar o turno Isso aí Pra ele guardar os AP Ah, tá ligado Ah, tá ligado Ah, tá ligado Ah, tá ligado Não, tô já acabando Só essa batalha aqui Meu amigo bambício E o bimboso Opa Ebaí Bota o Bahia 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 Peraí, calma, calma, calma Calma lá Bahia Calma que a gente tá no meio de uma play ainda Segura o coi Eu lhe defendi, Bahia Vai, jabão Mata essa porra Obrigado Eu já vou estar botando Eu já vou estar trabalhando Não, não O cachorro tava latindo aqui Desculpa aí Boa noite, meus amigos Uuuu Boa noite Por aí Comais Jojo Magdi, você que é o líder de esquadrão Ah, rapaz Não Calma 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 Nicolma Gente Calma Eu cesta Feliz Eu acabei de aceitar Você não está ganhando para lhe marcar Mas dois pedras por causa do jabu que eu vi no rolo de pé Respeita o meu boneco, ele está aqui Hoje o Vito está concentrado, pô Ele está pensando nas estratégias aí Eu não sei que tem vontade de espancar o Vito às vezes Quem não tem? Quem não tem? Hoje eu vi a fotinho dele lá deitado naquele trono Eu não deu vontade Eu mandei o recado para o Paulo Mandei ele parar já, aqui está bom já Meu Deus do céu Trinta e oito de chance, será que a gente vai acabar esse jogo aqui assim? Trinta e oito Não vai O gato vai matar o gato Estão estragando o meu menino Estragando o meu menino Será que o gato mata essa porra? Vai se foder, que mulher inútil do caralho Esse é o problema O negócio é queimar roupa Olha só É só Vai ali O... 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 Os filhos não falam mais para mim O... 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 Pensei que estava tomando mais barato. Pensei que estava tomando o meu sangue. Pensei que estava tomando o meu sangue. Não tem nada que me deixou agora. Mas os braços deslizados. Lá que você está vivendo. Os filhos da caminhoneta precisam ser. E vocês vão me perguntar. Não se preocupe, Palma. Se eu tivesse feitiço, eu teria que seguir os caras. E eu... Uma última vez. E um creme. E um creme. É doente, velho. Ela foi furiosa, né? Por que ela foi para lá? Porra aí é foda. Segura aí, segura aí. Cara, eu sempre esqueço a minha senha da... Para aqui? Vamos para aqui. Ela tem antídoto aí? Será? Tem, tem. Então quando saiu, não lembro quando saiu. Lembro, lembro. Achou? Não. Olha, como é o ícone dele? A senha é albatrosa. Deixa eu ver aqui, antídoto. Isso é da peste. Fabriquei aqui um aqui, Vitor. Caralho, esse baú. O jabu é bom demais jogador, né, velho? Vê se acha aí. É? Bota ele para ser teu vizinho, pô. Vai? Leva ele para ser teu vizinho. Aí não dá para mim, não. E aí, do que é isso, Vitor? Ô, Vitor, quando eu tiver a inauguração na sua casa aí, bota para o jabu dormir amarrado. Onde é que está essa porra, Jabâncio? Ei, Vitor. Ele levou um espacinho aí na casinha de cachorro para mim. Ah, tem isso aqui. Eu queria visitar. Não, Jabu, você é pequeno, Baí. Você cabe em qualquer lugar lá dentro da casa. Tá ligado? Tá ligado? A casinha de cachorro é lá em cima da live, né? Por que ele botou a casinha de cachorro em cima da live? É feito, pô. É feito. Acho que qual é o problema? É para dormir cansado. É cachorro, não é morcego, não. Pô, meu amigo. Cachorro vai escalar, vai cansar e vai dormir tranquilo. É morcego, não. Por favor, velho. Minha classe da IM. Põe junto aí, birrão. Ah não, birrão. Tem que mandar só para eles, velho. Caralho, velho. É.